A Dona Maria tem o costume de vir sempre ao supermercado, mas admite que não tem o hábito de pesquisar, principalmente o preço da carne. Ou chega e peça a carne, né? Pode ficar sem carne? Não, não fica sem carne não. Fazer uma pesquisa antes de sair às compras é importante e recomendado pelos órgãos de defesa do consumidor. Este supermercado aposta nas ofertas do dia. Cortes bovinos de primeira, como contrafilé e alcatra, estão a R$ 38,90 o quilo. Segundo o gerente, as ofertas atraem os clientes. Temos a quinta da carne que, inclusive, tem preços que chega a baixar até R$ 10,00 o dia. O Procon fez uma pesquisa de preço com 24 cortes de carnes bovina, suína e de frango. E o resultado chama a atenção. A variação média foi de 41%, comparando açougues de supermercado e casas de carnes. Por exemplo, os fiscais do Procon encontraram um assém sem osso por R$ 15,00 o quilo em um supermercado. O mesmo produto foi encontrado por R$ 25,00 num açougue. E, de um modo geral, o preço do frango subiu muito. Com o aumento do preço das rações, alta do trigo, alta do milho, acaba onerando o confinamento de aves. E o preço do frango entre os estabelecimentos pesquisados, ele traz para o consumidor hoje uma diferença de 41%. Ou seja, está mais caro comprar carne de frango e a carne de vaca, que estava longe da mesa do consumidor anapolino, ela chega agora com a presença garantida. Por isso, a pesquisa é sempre recomendada. Pesquisar é economizar. Hoje, mais do que nunca, as redes sociais são ferramenta importantíssima para o consumidor. Você tem acesso a informação de qualidade, sem sair de casa, e acaba gerando com isso economicidade.